Fala com a gente, qual é a sua Nath? E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês do caso do Idol que escondeu a família e filho da empresa, dos fãs, dos membros e todo mundo. Sim, cara, a gente tá continuando aqui no nosso Natiza Mysteries, né? Esse quadro novo que a gente lançou não tem muito tempo. Só contando pra vocês, mistérios do K-pop, porque tem muita coisa não resolvida, não solucionada, perguntas que nunca foram respondidas dentro do K-pop, como o nosso canal é um canal de K-pop, porque não unir duas coisas que a galera gosta muito, que é tipo, mistérios, caso investigativo com o próprio K-pop, né? Mas antes, dá uma focada aqui, por favor. Se inscreve no canal, gente. É muito importante que você não saia desse vídeo e se inscreva no canal sem dar like, sem comentar, sem interagir aqui. Já deixa o seu like, já se inscreve, já deixa o seu comentário, porque é isso que engaja o vídeo. Se você gosta da gente, passa esse vídeo adiante pras pessoas que talvez você pense que possam se interessar por esse vídeo e ajuda a gente a chegar a 200k, porque o nosso alcance tá bem ruim. Esse não é o primeiro caso que a gente fala sobre gravidez no K-pop. A gente fez o caso da Yuri, do Laboon, se vocês fizerem o vídeo, tá aqui na descrição pra vocês assistirem. A gente falou sobre o caso do Chen, que é mais recentemente também, que ele é pai, que ele casou. E nesse caso, o Aydon em questão é o Byung-ho, do 24K. E pra quem não conhece o 24K, eles são um grupo sul-coreano formado pela Cheon Entertainment em 2012. O grupo atualmente consiste em quatro membros ativos, porém o grupo já teve diversas mudanças de line-up, chegando a ter tido mais de 15 membros que já integraram o grupo vez ou outra. Eles debutaram em setembro de 2012 com a música Hurry Up. Infelizmente, por ser um grupo de empresa pequena, que debutou em 2012, enfrentando grandes nomes como, tipo, Nuish, Exxon, na época, o grupo nunca chegou a ascender, ainda teve essas mudanças de line-up muito grandes. Muitas coisas e muita dificuldade, talvez seja o motivo que o grupo nunca tenha ascendido aí na escala de K-pop, se tornado um dos grandes grupos. Mas o interessante é que eles conseguiram um massive following internacional, inclusive em 2016 ou 2015, eu não sei muito bem. Eles vieram no Brasil. Então, assim, é um grupo que a galera conhecia bastante aqui no ocidente, eles já receberam muito amor da gente. Então é um grupo que tinha muita galera talentosa e agora a gente vai falar sobre o Byung-ho e a história dele, e o mistério em volta desse caso do Byung-ho, que é um dos membros da line-up original, que por sinal era o membro mais velho, o Lee Dancer e um dos rappers. E além do grupo ter vindo de uma empresa pequena, né, que não tinha tantos recursos, eles ainda tiveram um escândalo logo de cara, então realmente foi uma coisa que eles não conseguiram recuperar 100%. A gente sabe que escândalos no K-pop as pessoas lembram por muito e muito tempo, e isso pode empacar realmente carreiras de vários grupos, e foi o que aconteceu com eles. O Byung-ho, ele treinou muito na empresa antes de debutar, e nessa época ele já tinha uma namorada em que ela estava grávida, e como que ele conseguiu esconder isso na empresa, a gente não faz a mínima ideia de como ele conseguiu fazer isso, porque ele era trainee, ele escondeu da empresa, ele escondeu dos membros, e um mês depois do debut, ele foi afastado por uma dor crônica nas costas, e ele disse que ele ia cuidar da saúde dele nesse momento de hiatos dele. Ou seja, vamos tentar pegar a timeline aqui. A menina deu à luz no mesmo mês que eles debutaram, que foi em outubro de 2012. Um mês depois ele foi afastado por dores nas costas. A menina estava grávida durante o pré-debute inteiro, ou seja, no pré-debute eles já estavam ganhando um messy following aí de fãs que estavam acompanhando o grupo, como a gente sempre sabe, que tem esse trabalho aí do pré-debute, pra gente conquistar fãs antes da gente debutar, né? Ele escondeu isso dos próprios managers, ele escondeu isso da empresa, ele escondeu isso dos membros. E até hoje a gente não sabe se ele foi afastado de forma verdadeira por causa da dor nas costas. Não se sabe de nada. É, se realmente ele tinha essa dor crônica nas costas, ou se foi só uma desculpa pra ele realmente acompanhar ali o primeiro mês o seu filho, sua filha, ninguém sabe. O que aconteceu é que em 2013 a gente teve mais uma troca de line-up e tudo mais, então os meninos aí ficaram um tempo sem voltar à grande mídia, o 24K por si só. E foi assim, em meados de 2015, ou seja, praticamente três anos. A gente sabe que tem uma coisa na internet chamada K-Netizens. A gente sabe que K-Netizens nada escapa desse povo. Eles não dormem, eles não perdem nada, eles não são enganáveis. Eles conseguem achar uma agulha no palheiro, eles conseguem realmente descobrir coisas que ninguém normal, em sã consciência, conseguiria descobrir. E pasme, onde eles estavam? No Facebook. Gente, treta antiga, né gente? Facebook ainda era relevante, ainda era alguma coisa nessa internet. E vasculhando a vida de um suposto cara chamado Byung-Ho, eles viram fotos de um bebê, tinha uma mulher chamada Miss Yu, né, que foi o que chegou na grande mídia aí, ou Senhorita Yu, que era supostamente essa esposa do Byung-Ho. E a galera ficou tipo, what? Então aquele menino, ele fez um filho, o menino já tinha uma idade avançada. Exatamente, e eles que descobriram isso tudo, descobriram que com a época que ele era treininho, ele já estava com uma mulher grávida, que a criança nasceu no mesmo mês que eles debutaram, e que depois ele saiu, então todo mundo começou a pensar, a gente começou a falar, gente do céu, o que está acontecendo? E foi um frenesí na internet ali, né, e a galera ficou, tipo assim, querendo um posicionamento da Tia 1 Entertainment, e ela disse o seguinte na época, o casamento de Byung-Ho é novidade pra nós, ele não estava participando de promoções do grupo devido a dor nas costas crônicas. Estamos investigando. Ou seja, ele é um ninja, né, porque ele conseguiu esconder de todo mundo, realmente, a empresa não fazia a mínima ideia de que ele tinha um namorado, que essa mulher estava grávida, e que ele tinha tido um filho até 2015. Só foram descobridos em 2015. E ele foi passando no final de 2012. What? A criança realmente já estava com 3 anos de idade, sabe? E ele conseguiu realmente manter, fora da mídia, do conhecimento da empresa, do conhecimento dos membros, que ele era pai. Uma coisa que foi interessante pra todo mundo é que a gente sabe que escândalos de namoro, escândalos de gravidez, elas tendem, tipo, 99% das vezes a acabar com a carreira do Aida, aniquilar a reputação do grupo. E os netizens que descobriram isso, né, até fizeram coisas bem legais. Eles não, tipo, divulgaram as fotos que eles acharam da família do Berron pra preservar a identidade que ele tinha com tanto esforço conseguido manter. Eles não falaram que, tipo, o Berron tava errado, de ter deixado tudo pra viver a vida em família, como pai de família. Ou seja, nesse caso, ele teve zero hate. É. Talvez seja pelo fato dele vir de uma empresa pequena, que realmente não tinha a grande visibilidade que grandes grupos de K-pop tem, mas realmente as pessoas, o sexo de pessoas que acompanhavam o grupo, pessoas que descobriram sobre tudo isso, foram pessoas que realmente foram muito favoráveis à decisão dele, foram pessoas que não tacaram hate nele em momento algum. A gente fica pensando, será que isso não teria... Nem é será. Por que não teria acontecido se fosse de uma empresa grande, um grupo grande, que tivesse descoberto que a pessoa tava escondendo, que ela tinha uma família, basicamente. A gente sabe o hate que a pessoa levaria, né? O que me deixa mais, tipo assim, perplexa nessa história é como que ele conseguiu esconder no pré-debuto. Porque o pré-debuto, gente, não é uma época que esse slipstreamente tá treinando. Não. É literalmente ele está treinando a música que eles vão debutar nos music shows daqui a meses. Mano. Como que ele escondeu uma gravidez naqueles nove meses? É. Que são cruciais ao debuto. São cruciais. A questão é que, tipo, a empresa, ela não é só, tipo, a um lugar que a pessoa vai lá, trabalha, tipo, não é no instituto que você vai aprender inglês. Não, é só o curso de terceiro ano. É a vida inteira da pessoa, do trainee. É onde você dorme. É onde você dorme, é onde você come, é onde você pratica, é onde você faz tudo. Como que nesse momento ele conseguiu manter uma mulher grávida? Em segredo? Olha, ele é um ninja, cara. É um ninja? O Chen faz escola com ele, deve ter feito. O Chen faz escola? Porque, tipo assim, não é possível. Como é que ele conseguiu? E, gente, depois que teve o hiatus do grupo, só foram descobrir isso três anos depois. Realmente, ele é realmente um ninja. Até hoje, não se sabe o que o Byung-Hul fez. Por isso que é um dos grandes mistérios do Kepong. Ah, como ele escondeu essa gravidez por tanto tempo. Como que ele conseguiu manter um relacionamento no pré-debuto, que é literalmente a época mais atarefada de um grupo rookie. Gente, ele não tem tempo pra encontrar com o namorado. Ah, eu vou sair aqui agora e vou encontrar com a minha namorada. Não, não. O pré-debuto é o momento em que a pessoa tá ali focada no que ela vai debutar. E como que, tipo assim, a galera até hoje não sabe o que ele fez. E o que ele fez com a vida dele nesses últimos seis anos. Ninguém sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo. Há boatos aí quando a gente vai olhar o Wikipedia dele ali, o Fandom Wiki, essas coisas assim, que ele tá trabalhando como agente imobiliário. Mas a gente também não sabe se essa informação procede. Ele literalmente é daquele idol que tipo ninja real, ele conseguiu sumir do mapa e tipo se esconder toda a vida pessoal dele e até hoje a galera não sabe o que ele faz. Não é como se fosse um caso irrelevante. Porque como é tão raro essas descobertas no K-pop, mesmo ele sendo um grupo entre aças com um secto muito pequeno de fãs, é uma coisa que reverbera muito. Não, a história repercutiu. Todo mundo tava sabendo dessa situação. Então tipo, pra ele continuar escondido... É isso, né? Não é a primeira vez que a gente fala desses mistérios do K-pop. A gente vai deixar uma playlist aqui com todos os mistérios que a gente já trabalhou aqui nesse canal tão bem legais. O que vocês esperam do futuro, gente? Vocês acham que os idols deveriam ter mais liberdade? A gente sabe. Vocês acham que se vocês acompanham o nosso canal você tem certeza do nosso posto na rede, né? Vocês sabem a nossa opinião. A gente acha que os idols eles deveriam ter toda a liberdade e privacidade pra viver a vida pessoal deles do jeito que eles quiserem viver namorando, casando, tendo filhos, construindo família, sabe? Como você deveríamos fazer. Mas enfim, a gente sabe que a gente tá bem longe disso ainda. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. O que você acha que aconteceu com o Bion Rui? Como que ele escondeu por tanto tempo isso? Essa é a grande pergunta. Cria suas teorias. Cria suas teorias aqui embaixo. O que vocês acham que ele fez pra esconder durante três anos uma mulher com um filho? Então é isso, gente. Se inscreve no canal se você chegou até aqui porque você gostou desse vídeo. Então não fica sem se inscrever sem dar like e deixar o comentário que é isso que ranquei o nosso vídeo melhor aí nas estatísticas. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!